Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sentiu melhor sabor Meu amor, me livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive meu valor Com você sentiu melhor sabor Meu amor, me livre Cabeça no céu, espécie no chão Ponte verde, sinto eu não acredito a intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer, eu acredito em Deus Meu jeito de viver é pagão Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, briga Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, viro sábio Ela no rastro, conta bagunça Quantas histórias no carro, nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Por você eu tive meu valor Com você sentiu melhor sabor Meu amor, me livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Por você eu tive meu valor Com você sentiu melhor sabor Meu amor, me livre Você me libertou Meu amor, me livre Você me libertou Você me libertou Meu amor, me livre 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 Você me libertou Tchau, tchau.